São Paulo, teu jesuíta, com seu colégio, predominou São Paulo, teu bandeirante, fez uma estrada, não mais parou São Paulo, teu operário, a ferramenta, fez devoção E agora de toda parte, São Paulo inteiro, faz mutirão São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de uma semente, fez um milagre da progressão São Paulo, de uma oficina, fez uma indústria com precisão São Paulo, braço de aço, rodando a roda do meu trator No meio das engrenagens, nasceu uma roda cheia de amor São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, de pedra e tal São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional São Paulo, fazendo a fonte do progresso nacional